É um dos géneros de cinema mais caros de produzir. Efeitos especiais, maquilhagens, figurinos, tudo para criar um filme fantasticamente fantástico. Os fãs ibéricos têm já um festival apenas dedicado ao género, o Sci-Fi. Em Espanha, vai já na oitava edição, em Portugal, na segunda. O festival, a muestra de cine fantástico, de Sci-Fi, é uma aposta muito forte dentro do Universal e do Sci-Fi. Em Lisboa é a segunda vez que se faz e a nossa ideia é que se convierta em um referente do cinema de género, do cinema fantástico. É um cinema que tem um público muito fiel e muito atraído com sua marca e que é muito apaixonado. Este ano temos tido um record de assistência de prensa, de público. Em Espanha se faz um cinema que é bastante grande, está a cerca de mil localidades e também é todo o fim de semana, como aqui. E a nossa ideia é que se convierta o mesmo em Lisboa. O cinema fantástico começou praticamente ao mesmo tempo do cinema e explodiu com filmes míticos como Guerra das Estrelas ou até mesmo o Drácula. O cinema fantástico, em geral, é um género histórico que não é nada recente. A Guerra das Galáxias pode ser um referente absoluto do cinema fantástico. Em 2010, O Disse do Espacio também. A Noite dos Zombies Viventes. É um género que está presente durante muitos anos no cinema. Em Portugal, o género cinematográfico não é explorado, mas há uma razão. Estas películas, se não são muito comerciales, são caras de produzir e encontram uma distribuição, é complicada muitas vezes. Mas há mercados, por exemplo, como Coreia. O cinema coreano que há na mostra é o mais aplaudido. Em Coreia se faz películas de pressupostos muito elevados, muito bem produzidos. Estamos falando de películas que podem custar em torno a 10, 15 milhões de dólares. Porque em Coreia é muito aplaudido este tipo de cinema, e também em Japão e em Hong Kong. O Sci-Fi conta com uma edição anual em Lisboa e outra em Espanha.